Estamos aqui gravando para o Shopping Mais na Central de Vendas da Benidorm, que fica onde, Eri Fausto? A Avenida Alvinbauer, número 234, quase chegando na terceira avenida. Atendendo todo o Estado, atendendo o Brasil, eu quero perguntar sobre a obra de Itajaí, ou Camboriú Tower Residence. O capricho não está só no que se vê, e sim dentro da parede, debaixo da terra. E este empreendimento foi feito com todo o capricho. Com certeza, né, Márcio? Seguindo as normas, a norma brasileira de construção civil, e com o máximo de esmero e qualidade, né? Garagens bem feitas, amplas, com uma curva, com a parte da rampa, tudo muito bem estudado? Bem dividida, bem estudado, rampa suave, todas as garagens demarcadas já com pastilha colorida, não tem que estar fazendo aquela pintura depois, é todo em piso, porcelanato, todo primeira linha, né, Márcio? E o barulho entre um vizinho e outro, já que vizinho lateral não temos, porque é um apartamento por andar, mas e aquele sapato fazendo barulho para o vizinho, tem ou não tem? Não, não vai ter, né, Márcio? Porque hoje se usa laje com isopor, né, o isolamento acústico de laje para outra, então não tem esse barulho de um apartamento para o outro. Olha só, o empreendimento feito no capricho. Conheça o Camboriú Tower Residence, da Benidore. Acesse benidoreincorporadora.com.br ou ligue 3045-3386.